Meu primeiro contato com o grupo de orientação pedagógica, o GOP, foi por meio de WhatsApp. Quando começou, quando eu ingressei na FRJ, estourou muito rapidamente a pandemia de Covid e eu morava com uma pessoa de muita idade, que é de grupo de risco. Então, eu não fui presencialmente no começo das aulas, porque eu não queria correr o risco de trazer nada para casa. E aí, eu estava dando um pouco de calor, e um dia eu fui chamada para o GOP, foi adicionada no grupo de orientação pedagógica. O GOP é o grupo de orientação pedagógica e ele é uma das instâncias que compõem o complexo de formação de professores. E o complexo de formação de professores, ele pensou em três instâncias para buscar aproximar e garantir essa articulação entre universidade e educação básica na formação dos licenciandos e licenciantes. Dentre essas instâncias, eu vou falar mais especificamente sobre o que é o GOP, como o GOP, ele vem se estruturando e como o GOP vem acontecendo no curso de pedagogia. E eu falo desse lugar por estar na coordenação do curso de pedagogia, desde novembro de 2019. E o GOP, no curso de pedagogia, ele foi instituído logo depois da resolução do complexo de final de 2018. O GOP existe no curso de pedagogia desde março de 2019. Ele tem a intenção de atender, de acompanhar os estudantes do primeiro ao terceiro período do curso. Então, partindo desse objetivo de acolher, orientar e acompanhar esses estudantes que ingressam no curso, Na pedagogia, nós temos organizado os GOP da seguinte forma. Nós temos em torno de 12 a 15 GOP, a depender do quantitativo de estudantes que ingressam no curso a cada semestre. Cada GOP é constituído por em torno de 15 estudantes e dois orientadores. Esses orientadores podem ser professores da faculdade de educação, professores efetivos e também professores substitutos, Professores do CAP, os TAIS, técnicos em assuntos educacionais. E recentemente também tem participado conosco nessa orientação os estudantes veteranos. Os estudantes veteranos têm sido também importantes porque eles partilham suas experiências formativas, Eles significam essas experiências, eles estão nessa relação de um outro lugar, diferente do nosso, E tem uma proximidade, aí também mora com os estudantes, Então eles também têm atuado como estudantes colaboradores de GOP. E esse é um importante espaço de articulação e de debate, Porque a gente tem percebido que quando os estudantes entram na universidade, E aí é claro que não é uma questão específica do curso de pedagogia, mas sim de todos os outros cursos, E a UFRJ por ser uma universidade gigante, A universidade centenária, a qual a gente tem aqui um elo e um afeto muito forte, Quando os estudantes entram, a gente tem aí um momento em que a gente precisa conversar, Apresentar o curso, mas não somente o curso, mas toda a universidade, Porque a gente tem, é como se fosse uma rotina universitária, A gente tem ritos específicos para se pensar o contexto da universidade. Foi bem interessante essa experiência, porque não é a primeira vez que eu estou numa universidade pública, A UFRJ não é a primeira faculdade pública que eu entro, Mas foi a primeira vez em que eu tive qualquer tipo de orientação entrando. Normalmente a gente se sente muito perdido, Porque você está acostumado com outro modelo, Você vem de uma lógica de ensino médio, Em que existe realmente um acompanhamento próximo com os estudantes, Essa preocupação, e você está orientando de certa forma como é que vai ser, E você vai para uma outra loja em que você tem que descobrir as coisas sozinho de certa forma. E a faculdade tem muitas possibilidades. Essa vontade de querer estar no GOP para ajudar, para orientar, Para mim foi a mais importante de todas. Fazer essa troca. Então a troca do saber foi o que mais me importou, O que mais me motivou a estar no GOP. Então eu percebi isso e eu falei, É bom, vai ser bom eu estar aqui. E quando esses estudantes chegam, A gente percebeu que por essa ação do GOP, Além de um espaço de acolhimento, É um espaço em que eles não se sentem perdidos. Então na nossa dinâmica, por exemplo, A gente fica a cada dupla de professor, Então no caso eu do CAP, como pedagoga, E uma professora da faculdade de educação, Acolhemos em torno de 10 estudantes. E com esses 10 estudantes, A gente vai fazendo um trabalho muito específico de acolhimento, De todo esse vocabulário da universidade, Do CR, dos créditos, quais são as disciplinas. Então dar uma situada nesse estudante que acabou de entrar, É importante para eles. Bom, a importância do GOP na minha formação, É a importância de me desenvolver profissionalmente, Me desenvolver como profissional, De eu estar presente nesse ambiente, Para que eu possa entender o trabalho que é ser um pedagogo. Então, para mim, a importância do GOP na minha vida profissional, É isso, me desenvolver como ser humano. Saber ouvir o outro. Saber estar ali para ajudar nos momentos necessários. Entender o seu papel dentro da academia. A gente trabalha com ensino, pesquisa e extensão. E tudo isso é importante na sua formação. Nesse sentido, o GOP, o grupo de orientação pedagógica, Foi essencial. Eu tive a oportunidade de entender como é que funcionavam as bolsas, Como é a estrutura física da universidade, O que outras matérias a gente poderia fazer, Onde eu poderia pegar as informações sobre extensão, Sobre pesquisa. Eles ensinaram para a gente até como mexer no SIGA, Como mexer no sistema, Fazendo outros professores para falar. Então, e quando a gente pensa a formação, E toda a discussão que a gente tem feito, Que a gente não para, né? Porque a formação é permanente e continuada. Quando a gente junta em grupos, Estudantes que acabaram de entrar, E que escolheram a pedagogia por diversos motivos. Outros sequer escolheram. Foram para ali, como a UFRJ, a pedagogia. Então, eu escolhi estar aqui, e alguns até mudam de curso. Mas, no início, eles chegam, A gente tem uma diversidade, né? De alunos que sempre quiseram fazer pedagogia, Alunos que a pedagogia era a segunda opção, E alunos que estão ali vendo o que vai dar. Então, a gente tem esse encontro, E tem professores, tanto da faculdade de educação, né? E técnicos, assim como professores e técnicos do colégio de aplicação, Em que a gente, nessa discussão da formação inicial e continuada, A gente vai construindo um currículo que está vivo, né? E essa discussão da formação dos professores acaba atravessando. E uma coisa que a gente identificou como muito importante nesse espaço do GOP, É que muitos estudantes entram pensando que a única possibilidade Do ser pedagoga e pedagoga é ser professor. E ali a gente já vai desmistificando e apresentando um universo quase em expansão, Do que significa a atuação do pedagogo atualmente, né? Eu achei muito essencial a experiência. Abriu muitas portas pra mim. Sem o GOP eu não estaria no PIBID. Foi através do GOP que eu pude ver não só o PIBID, Mas outras seleções que estavam tendo. Eles sempre nos passam, né? O que está tendo de monitoria, o que está tendo de bolsa. Realmente fez toda a diferença, assim, na minha formação. E eu gostaria muito que as outras universidades que eu estudei Tivessem algo similar a isso. O meu papel de participante que eu avalio É uma representação. É representação por estar ali. Uma representação de fala. Eu posso dizer uma representação de visibilidade também. Porque nós, como figuras, figuras de sujeitos pretos dentro da academia, Nós devemos estar visíveis da melhor forma possível. E a partir disso, na fala de todos os ingressantes ali, Quando eu estou em reunião, quando eu estou em contato, Até mesmo tirando dúvidas individualmente, Eles sempre têm essa questão, assim, Você está me ajudando muito. Obrigada por isso. Obrigada por me orientar por isso. Então, vai além disso. A gente representa algo ali. E hoje, eu percebo que isso me fortalece muito. Apesar de todos os contrapontos que a gente tem, Enfim, isso me fortalece muito de estar ali, De um aluno, uma aluna, Um aluno vem falar comigo para tirar uma dúvida individualmente, Falar que está seguro de falar comigo. Então, para mim, é uma satisfação enorme. Essa experiência me fez perceber muito da potência que a gente tem, Enquanto estudante, sabe? Porque o GOPE é formado por... É uma iniciativa do discente, né? É dos docentes e dos discentes ao mesmo tempo. E ela parte muito do interesse dos discentes, Também como a gente vê no trabalho de Freire, né? Nesse sentido, eu acho que a gente tem um protagonismo muito grande Dentro do GOPE, no espaço. E que ele realmente visa desenvolver as potências dos estudantes, Me fez enxergar possibilidades que eu não tinha. E hoje em dia, eu acho que eu poderia dizer Que eu gostaria de contribuir mais E de estar mais próximo dos meus colegas E provavelmente atuar de forma mais ativa ainda no futuro do GOPE. Tenho um carinho muito grande pela proposta. Seria totalmente diferente se eu tivesse entrado sem essa possibilidade. Realmente mudou a minha formação enquanto estudante. Abriu muitas portas para mim. É isso. Eu sou bem grata ao programa, na verdade. Obrigado, eu sou bem grata ao programa, na verdade. Tchau.